Gente, a gente vai sair agora das bactérias gram-positivas e a gente vai entrar nas gram-negativas. O principal grupo dessas bactérias gram-negativas são as enterobactérias. As enterobactérias é um grupo, assim como eu mostrei na aula passada, a gente falou da questão das corinibactérias, justamente tem as suas correlações, principalmente a habitat, formas também de patogenia e os problemas que fazem e o próprio nome, enterobactérias, são bactérias comumente encontradas no trato empérico, tanto de mamíferos como também de aves. Então a gente vai ver que existem bactérias, a gente vai abordar as duas principais, que é a Escherichia coli e também o gênero Salmonella, que tem uma importância muito grande, tanto só na animais de companhia como também na animais de produção e, obviamente, a Salmonella, a Salmonellose tem uma importância muito maior na agricultura. Então aí vocês vão ver bastante com relação à Salmonellose na disciplina do professor Oliveiro também, de medicina aviária, vão voltar e ver a questão do gênero Salmonella. Então as enterobactérias têm distribuição mundial, então é uma bactéria que você não tem como fazer, implantar políticas de erradicação da doença causada por enterobactérias, principalmente pela Escherichia coli e Salmonella. São bactérias onde as doenças que você mantém, você controla, são chamados coliformes fecais, que muitas vezes vocês veem aí algumas análises microbiológicas de alimentos, análises de água, qualidade principalmente microbiológica de alimento. Então a questão das enterobactérias está muito relacionada à segurança do alimento. Então a questão de você fornecer alimentos de boa qualidade também está relacionada ao controle da infestação por essas bactérias. dos alimentos, infecção também nos animais. Então ela tem importância mundial, sempre ela vai ser um dos fatores relacionados à qualidade de alimentos. E ela tem uma ampla distribuição porque ela está presente em solo, água e principalmente é uma das bactérias mais veiculadas por alimentos. Então vocês vão ver também na disciplina de inspeção de produtos de origem animal, principalmente abate, na questão de carne. O cuidado que se tem no abate é justamente para não haver contaminação pelo trato gás sintérico. Então isso se deve justamente para você controlar os níveis de contaminação por entre bactérias na linha de abate, obviamente que aí proporciona toda o maior problema na queda de qualidade, depreciação também do alimento. Então a ampla distribuição se deve justamente que são bactérias comumente encontradas no solo, na água e também nos alimentos. E faz parte da flora intestinal, da microbiota intestinal. Então causadoras de várias patologias, só que na maioria das situações ela vem em equilíbrio com o organismo. Então são bactérias que elas têm um potencial logicamente patogênico, a gente vai ver também na questão da medicina, o problema da medicina veterinária, mas você tem uma questão de comercialismo também relacionado a essas bactérias. Muitas vezes o uso de probióticos está muito associada à manipulação dessas bactérias, ao fornecimento de bactérias dependendo das situações, para manter níveis da colonização bacteriana em harmonia com o animal. Então a flora intestinal animal está repleta dessas bactérias e por serem amplamente encontradas, elas são classificadas nos grupos das enterobactérias, principalmente por estar no trato intestinal, na questão da flora intestinal. Assim que eu falei para vocês, a gente saiu de hora, a gente vai ver a parte dos aspectos de uma flora extintoriais, a gente vai falar principalmente de bactérias grannegativas. E as enterobactérias, coloco somonella, não só além da esquelicacole, mas também shigella e hercina, que são outras enterobactérias, mas mais de importância, mais na saúde pública. Elas vão ter essas mesmas características de padrões morfológicos extintoriais. Então elas podem apresentar na forma de bacilos ou cocobacilos, grannegativos e pequenos relativamente, falando na bacteriologia, em torno de 3 micrômetros de comprimento. E comparado ao que a gente viu em bacilos e corinibactérios, até em clocirio, principalmente bacilos, é quase um terço do tamanho de um bacilos, de uma bactéria do gênero bacilos. Então já são pequenos bacilos encontrados, mas sempre por característica grannegativa. Então se a gente lembrar lá na microbiologia geral, a grande diferença de um grannegativo para granpositivo é a questão de ter uma parede celular mais complexa. Você tem uma parte de membrana externa, você tem toda a cadeia de lipopolisacarídeos, que a gente vai ver também. Então o que aumenta com relação à diferenciação de granpositivo e grannegativo é que justamente essa parede celular diferenciada, ela proporciona também novos fatores de virulência para essas bactérias também. Novas capacidades aí justamente de poder colonizar um determinado tecido, determinar características patogênicas com relação a essa colonização. Todas não têm capacidade de esporulação. Então a gente vai falar que provavelmente as grannegativas pouquíssimas ou quase nenhuma de interesse veterinário para a saúde pública têm capacidade de esporulação. Bacilos grannegativos não têm essa capacidade, comparando com os bacilos granpositivos que a gente viu, o caso bacilos e clostridium. Dependendo aí dos gêneros, podem ser móveis ou não. A Escherichia coli vai ter, apresentar um flagelo peritríquio, então põe uma panessa, tem a possibilidade de motilidade, apresenta cápsulas, vai dever, dependendo também do gênero, algumas não podem apresentar cápsulas também, uma cápsula espessa, com o glicocálice. E todas apresentam essa capacidade de formação dos pili. Todo mundo lembra isso na micro geral? Ainda é uma carete, apesar de já ter passado muitos anos, quase um século de descoberto dessa formação do pili, uma das atividades, uma das funções que já foram associadas à questão do pili é a transferência de material genético, principalmente genoma plasmidial, entre uma bactéria e outra, da mesma espécie, dependendo da formação desses canais, para transferência de conteúdo intracelular. Uma dessas que já foi verificada é a questão de transferência genética. Todas, todas. Esse daqui é o tipo de flagelo, o peritríquio. Então, você tem... Isso é uma exclusividade no gênero da esqueríquia, tá? Ou escheríquia, como vocês preferirem também, tá? Outro ponto importante que a gente vai começar a falar agora das antibactérias, dando um foco até maior, é que a metodologia diagnóstica de bacilos grannegativos, ela tem maior complexidade comparado com o que a gente viu de bactérias granpositivas, tá? Então, é muito comum a gente ver implantar na metodologia diagnóstica das enterobactérias, assim como outros bacilos grannegativos, uma metodologia bioquímica associada à bacteroscopia, à cultura microbiológica, tá? Então, o aspecto bioquímico da bactéria, ela vai ter um peso muito maior do que a gente tem vendo até agora. A gente falou da questão dos clostridios, falamos do bacilos, corino e bactérias e tudo mais, mas nas enterobactérias, ela tem um papel muito mais determinante para o diagnóstico essa característica bioquímica. Uma dessas características bioquímicas, o aspecto bioquímico, é a capacidade de fermentação de carboidrato. Então, a gente vê que muitos testes diagnósticos utilizados até para a identificação de enterobactérias, utilizam kits representando determinados carboidratos, onde, se tiver a fermentação de determinado carboidrato, isso já é uma informação a mais para você poder chegar numa espécie bacteriana final, no caso de um diagnóstico, tá? Então, essas bactérias são anaeróbicas facultativas. Então, ela tem tanto propriedade de crescer num ambiente aeróbico, como também anaeróbico. Então, desde desenvolver o processo de respiração celular, como também de fermentação, tá? E o aspecto fermentativo aqui é muito importante. A gente vai falar um pouquinho mais para frente de cada dois gêneros, dando foco hoje na Esquerique e a Colli e o gênero Salmonella. São todas as filhas? Todas, todas. Todas tem. Tá? Todas tem. O que é esse de Toreaz? Características Toreaz de coloração. Então, coradas aí mais pela Focicina, que determina com a coloração de grana negativa. Também por aquelas características que vocês viram na microbiologia geral, que você não tem a fixação, a formação daquele complexo dentro do Lugol, cristal violeta, para você ter a membrana externa. Principalmente por uma camada pequena de peptídeo glicano. Com isso. Outra característica bioquímica importante que vocês vão ver em todos os gêneros pertencentes ao grupo das enterobactérias é a presença da enzima catalase. Então, assim como a gente viu no Staphylococcus, a catalase é uma enzima que protege a parede celular bacteriana da ação de radicais livres, de íons superóxidos. Então, algo que seria danoso, a produção da enzima catalase acaba neutralizando esses íons superóxidos. E por outro lado, ela não produz a oxidase. Então, as provas de oxidase, elas são negativas. A escatalase positiva, oxidase negativa, e são anaeróbicos facultativos. Tudo bem? Alguém, alguma dúvida agora? Tem que ser parte do introdutório aqui? Não? Bom, além dessas características, eu já citei para vocês, a fermentação de carboidrato é a característica bioquímica mais importante desse grupo de bactérias. A gente vai ver que diferentes espécies, diferentes gêneros bacterianos que correspondem nesse grupo das enterobactérias têm capacidade de fermentar diferentes tipos de carboidratos. Desde a glicose na sua forma mais simples ou até a glicose em forma mais de peptidoglicanos, tem uma série de fatores com relação a isso. Então, essa fermentação de glicose é o que a gente fama de perfil bioquímico de uma enterobactéria. Então, a gente vai ver que a Escherichia coli, enquanto for citar gênero por gênero, quando falar de coli, a gente vai mostrar para vocês quais são os açúcares, no caso, quais são os carboidratos aí que são fermentados, que a bactéria tem propriedade de fermentação. Então, nisso, cria-se um perfil de fermentação bacteriana. Então, de acordo, Salmonella tem um perfil, Escherichia coli tem outro perfil. Salmonella, dependendo da espécie, você vai ter outros diferentes perfis de fermentação também, de características bioquímicas também. Tá bom? Então, é muito comum, a gente vai ver na parte de diagnóstico, a utilização de kits de fermentação. Geralmente, kits, aí são os chamados enterokites, que justamente proporcionam, se você inocular, esse é uma bactéria, inocular uma colônia, em um determinado meio, apresentando determinado tipo de carboidrato, e ver se há fermentação ou não. Como que é feita a verificação, se há ou não há fermentação? A alteração da coloração no meio de cultura. Tá? Por quê? Você tem no meio de cultura alguns indicativos relacionados à alteração de pH. E o que gera no processo de fermentação? Tanto ou fermentação alcoólica ou ácida, não é isso? Então, você tem uma acidificação do meio, consequentemente, você tem uma queda do pH. E você tem presentes, você tem aí componentes do meio de cultura que são indicativos de pH. Então, a mesma coisa. Alguém já viu aquelas fitas de pH, por exemplo? Então, que mudam com a cor, dependendo ali da situação, se é mais ácido ou mais básico. É semelhante a isso. Então, são fitas aí, são fitas não, são indicativos de pH onde a gente vê aqui, por exemplo, nesse maga, onde você tem aqui um indicativo de pH onde na direita houve alteração, houve fermentação de glicose, por quê? Porque houve a acidificação do meio, consequentemente, esse indicativo de pH de alteração de acidificação foi acionado e você tem uma descoloração do meio. Enquanto do lado esquerdo, você não teve essa fermentação, já que é uma bactéria. Então, a gente pode ver aqui que são bactérias que, em caso aqui, essa é fermentadora de carboidrato e essa daqui não é. Principalmente por essa indicação do pH no meio. Mas a gente vai falar isso mais especificamente em cada gênero bacteriano. Outra característica de toda enterobactéria é a redução de nitrato a nitrito. Então, você pode colocar como perfil bioquímico também de toda a enterobactéria que são bactérias redutoras do nitrato. Totalmente correspondente com a formação do nitrito. Não entendi, Isadora. Ah, tem. Você tem algumas leveduras que também determinam isso. A gente diz. O que determina essa redução de nitrato a nitrito? É uma característica bioquímica importante que, inclusive, utilizando essa característica por apresentar uma reenzima chamada nitrato redutase, proporciona que essas bactérias consigam, obviamente, sobreviver em meios altamente que apresentam uma concentração muito grande de sais. naturais. Então, tendo essas características bioquímicas, foram criados meios de cultura capazes de propiciar o crescimento apenas dessas bactérias grannegativas. Vamos lá, meios específicos para enterobactérias, mas você tem meios específicos exclusivos para grannegativo. Um dos meios de cultura mais utilizados, vocês já viram, na microbiologia geral, é o meio de cultura chamado agarmaconque. O agarmaconque é um meio exclusivo para bactérias grannegativas. Então, se o foco de uma pesquisa ou identificação, seja para a identificação de coliformes fecais ou algo assim, o meio de cultura a ser utilizado é o maconque. Por quê? Porque ele é seletivo, é um meio seletivo somente para bactérias grannegativas. O que proporciona? Por que algumas bactérias granpositivas não crescem no meio maconque? Pela grande concentração de sais. E justamente essa enzima que a nitrato rebutase proporciona sobrevivência. Fazendo com que esse sais, justamente essa concentração muito grande, não seja um fator inibidor de crescimento e simplesmente seja um promotor de crescimento. Não só esse é o principal foco. A gente vai ver que tem outras enzimas aí, outras características bioquímicas importantes. Mas a gente vai falar bastante desse agarmaconque no diagnóstico de enterobactéria. Tá certo? Então nitrato em NEO3 ele é o meio da nitrato rebutrada é produzida a questão do nitrito. Tá bom? Presente no meio de cultura que tem esse nitrato aí. Tá certo? O que que se espera também no meio no agarmaconque? Você tem uma alteração também de pH. Você tem uma alteração também inclusive da coloração do meio de cultura. Isso facilita a observação também na identificação de crescimento. Tá bem? Já. O agarmaconque ele já tem. Tá? Indicador de alteração de pH. Alguma dúvida? Todas. Todos os grupos de enterobactérias. Tá? Bem? Claro. É o maconque. Tá? É o maconque. Aquele lá é um crescimento típico de salmonela. Você tem uma acidificação maior. Tá? As enzimas elas ficam mais. Isso. Ela fica mais rosada. Tá? Tá bem? Bom. Tá? Então a gente vai ver que cada gênio bacteriano você tem aí uma característica bioquímica um perfil bioquímico. Tá? Sossega. Show. Tá certo? Bom. A questão das enterobactérias só citando as características ainda principais. Tá muito relacionada aí que a gente vai ver a questão da transmissão que a gente já falou da importância que ela tem clínica como também na qualidade aí né microbiológica toda essa questão de segurança do alimento. Que muitas das doenças causadas pelas enterobactérias ela tá muito relacionada a função que seria uma doença ocupacional. então a gente vai ver que propriamente né por exemplo Escherichia coli Escherichia coli é vista em vários casos tanto de problemas reprodutivos tá? Como também de infecções muitas vezes oportunistas infecções causadas aí por exemplo por causa de mastite bovina mastite caprina tá? a Escherichia coli ela é considerada aí um dos principais agentes causadores que a gente chama de mastite infecciosa tá? Infecciosa não mastite ambiental por quê? Porque essas bactérias são comumente eliminadas pelo animal no meio da defecação tá? Então muitas vezes sujidade características aí de mais gênero de uma instalação de equipamento proporciona o que? A veiculação de uma bactéria que tá no ambiente pra dentro do canal mamário do teto mamário ali e tudo mais e você tem ali a formação de uma mastite que é uma infecção ascendente infectando o glândula mamário e você tendo todo o problema o transtorno que essa enfermidade ocupa determinado tá? Outra questão ocupacional que é muito comum principalmente em animais de grande produção é que a constante manipulação principalmente por toque né? e tal geralmente pra diagnóstico de preenso uma série de outros fatores você pode também ter contaminação no meio do trato intestinal pro trato vaginal né? então é muito comum também escherichia coli isso também é um ponto que é muito grande em saúde pública muitas vezes você tem problemas aí de endometriose relacionados de infecção ascendente por escherichia coli problemas por exemplo em trato urinário como né? cistite infecções urinárias relacionados a escherichia coli principalmente ali que você tem uma proximidade dos tratos né? então muitas vezes você tem contaminação né? a questão aí também está associada à higiene então tanto o E.coli né? como o Enterobacter que seria uma outra entre o bactério outro gêner importante a gente vai ver tá? está muito associado à transmissão ou veiculação por fômitis todo mundo lembra que eram fômitis? né? são instrumentos utensílios que sejam utilizados aí como a gente pra grandes animais por exemplo uma luva de palpação né? pode ser utilizado fômitis muitas vezes você tem contaminação ali local tá? está muito associado a isso então justamente é uma doença ocupacional a escherichia coli por outro lado a gente falou mais em animais de produção mas é animais de companhia né? como cadela o gato está muito associado em caso de infecção terina também né? em caso de piometra ou piômetra como vocês preferirem também chamar tá? piômetro justamente você tem infecção imagine um útero né? você tem toda a questão ali de ampla vascularização a questão de aumento né? das camadas de músculo do endométrio todo o desenvolvimento né? que está relacionado também a periodicidade no animal então aquilo ali você tem um alto fator nutritivo pra bactéria então se a bactéria chega ao útero dificilmente ela vai se limitar ela vai encontrar o melhor ambiente possível desde temperatura nutrientes e pra piorar a situação a escherichia coli é a bactéria que tem o menor intervalo de geração vocês lembram disso na micro geral? então o menor intervalo onde ela se duplica em torno aí de 18 horas por exemplo você já consegue observar a formação de uma colônia o intervalo de geração dependendo da estipe da cepa bacteriana da E. coli a gente vai ver isso que dependente das cepas chegam até por exemplo 18 minutos isso é algo recorde comparado na bactéria né? é diferente a gente vai ver sexta-feira por exemplo o micro bactério que demora se a gente tem 18 horas a formação de uma colônia a micro bactéria se espera pelo menos uns 20 dias pra você ter a formação de colônia né? são bactérias mais fastidiosas aquela fase larga do crescimento ela é muito maior muito mais ampla do que exponencial ao contrário da E. coli né? E. coli como colocar ela seria uma erva daninha que é pouca exigência nutricional cresce que é uma barbaridade né? a duplicação é muito acentuada tá? som a isso e logicamente além desse processo essa é uma grande causa aí das chamadas infecções ou intoxicações alimentares ou infecto intoxicações alimentares principalmente essa primeira aqui tá? as bactérias do gênero salmonella tá bom? então sempre aí quem vai numa numa festa de casamento come aquela maionese né? de um dia pro outro né? então vai no aniversário come um bolo leva pra casa no outro dia o bolo tá mais molhadinho né? aquela glacê bonita em cima né? ou então vai lá com aquela maionese né? chamada salmonese do que maionese e no outro dia todo mundo sabe o que acontece né? já tem o vira vida de rei né? sentado no trono desidrata né? alguns aí perdem até um retardo mental né? que vai embora também dependendo da situação mas é um grande problema contaminação de alimentos por parte de antibactérias é o maior problema que a gente chama da questão da segurança do alimento né? o controle microbiológico de alimento tá muito associado basicamente a isso porque é uma bactéria amplamente distribuída né? no solo na água e facilmente contaminante aí de vários tipos de alimentos tá? tudo bem? e a Ercínia pestes aqui que foi uma das primeiras pestes negras da humanidade tá? determinou a morte de milhões foi foi tá? você tem casos assim de alimento mas não associados a grandes surtos de infecções alimentares de morte de gastroenterite tá? na medicina veterinária você não tem caso tá? foi banida mesmo tá bem? cheguei a olhar uma outra importante também alguma dúvida gente com relação a essa introdução não? bom antes da gente entrar nos principais aspectos aí do gênero especialmente da E.coli né? eu volto a falar dessa questão de fermentação de carboidrato né? só pra gente ver aqui aqui tá a lista dos principais carboidratos que né? que a bactéria tem propriedade infectante infectante propriedade fermentativa tá? logicamente que a gente fala de fermentação é quando você tem um ambiente anaeróbico né? então a bactéria propicia e vai pela via glicolítica formação do piruvato e você tem a formação aí tanto de uma fermentação alcoólica né? e também ácida então é a formação diminuição aí do pH tá? isso obviamente vai depender do tipo bacteriano do tipo de carboidrato que ela fermenta também tá? os principais é a lactose sacarose e a xilose tá? a xilose inclusive se a gente vai ver que tem um outro meio chamado xLD né? que é a xilose de elizina de estrose que ela é um meio importantíssimo aí também meio diferencial para crescimento para ser utilizado aí no isolamento de entrobactérias tá? o xLD né? que é um dos mais utilizados também só que é mais focado para a microbiologia de alimentos né? o foco é a microbiologia o foco já é a identificação de recolhe tá? tem muito mais o vício com relação a isso tá certo? então os testes de fermentação de carboidratos que é feito como eu mostrei para vocês que são listados o perfil bioquímico dessas bactérias servem para justamente ver isso a capacidade que se tem uma bactéria de fermentar determinados carboidratos tá? então de fermentar ou não fermentar os carboidratos melhor dizendo açúcares tá? então a gente vai ver que algumas bactérias tem essa quantidade de fermentação da lactose a maioria dentre bactérias mas outras como o sorbitol a própria raminose poucas bactérias tem essa capacidade tá? dentro dos enterobactérias a gente vai ver que tem uma a gente já chega ela onde fermentou a raminose já é uma forma de você diferenciar as espécies tá? diferenciar gêneros aí também auxiliar muito na questão aí do diagnóstico tá certo? bem? então usam carboidratos presentes no meio de cultura pra ver se há produção ou não de ácido e consequentemente você vai ver que há uma alteração do cor do meio de cultura esse indicador de pH tá? então alguns indicadores de pH o principal aí é a peptona tá? que é utilizada aí como esse indicador onde pela quebra você tem uma acidificação ela se quebra e você tem a alteração da coloração do meio tá? por características aí então muitas vezes você vê uma acidificação né? da base embaixo do ágar ali e isso faz com que você consiga identificar um halo quando você tem o crescimento da bactéria formação da colônia uma descoloração daquele meio em volta tá? da colônia ali isso significa o que? uma fermentação positiva do carboidrato tá? tudo bem? então muitas vezes se você é a interpretação nada mais é do que essa identificação de alteração da coloração tá bom? então vendo essa esses princípios aí de fermentação de carboidratos foram criados diferentes metodologias de diagnóstico para a interbactéria tá? tem kits não sei se eu coloquei aqui né? o manitol por exemplo positivo né? é amarela e negativo permanece em vermelha por isso significa o que? que amarela ouve fermentação ouve alteração do pH consequentemente em decorrência da fermentação do carboidrato tá certo? é os meios com peptona que estão em mente com esse indicador tá? ele passa a ser utilizado aí como indicador de alteração de pH não não é que juntamente os meios com o ente se vão compõem tá? é isso daqui ó vermelho de fenol que inclusive já foi métodos aí até de identificação de patogenicidade de enterobactérias só mostrando que a produção de ácido misto está muito relacionada à fermentação desse carboidrato além da peptona então é resultado da quebra desses nutrientes que determina a fermentação que determina a produção desses ácidos aí tá? diga meu não não por exemplo a gente vê aqui o águer por exemplo o manitol tá? você tem outro por exemplo que é o o maconque ele já vem com esses componentes já vem na receitinha de bolo lá já vem todo próprio lá quais são os aminoácidos fatores de crescimento tudo mais já vem pronto a mesma coisa que tem é igual fazer o miojo só colocar água ali fermentar acabou distribuindo as plaquinhas já foi o tempo para ter uma ideia gente questão de meio de cultura e sempre é bom lembrar isso que por exemplo não sei se vocês viram com a professora Suzana também a questão falou para vocês quais são os principais meios de cultura utilizados que são meios seletivos não seletivos tá? e o que varia muito é o uso de tal um pesquisador uma rotina laboratural usa um diferente sei lá um único método um meio de cultura outro usa outro método de cultura outro meio de cultura por quê? existem quase 18 mil tipos de meios de cultura já catalogados isso acompanha obviamente a descoberta a identificação de diferentes variações de espécies bacterianas genes e por aí vai tá? então a utilização de determinado meio de cultura ou não vai muito da rotina laboratorial vai muito até da característica do próprio pesquisador do próprio técnico ali que está usando por exemplo o manitol ele pode utilizar para a interbactéria mas muito mesmo em casa bem de opinião pessoal o maconky te dá mais informações inclusive para você já poder chegar a um diagnóstico mais avançado do que o manitol ele vai dar as características alteração de indicação de pH tudo só que daí você tendo uma metodologia mais específica para poder usar depois acaba ficando muito mais fácil você utilizar o agro-maconky por quê? porque está relacionado também com o custo então o agro-maconky é mais barato comparado ao manitol então tudo isso acaba influenciando na escolha ou não determinado meio de cultura de um protocolo de diagnóstico também implantado no laboratório toda essa questão de alteração tudo bem? assim gente falou para as principais questões aí com relação a interbactérias então dentro dessa família interbacteriacea a gente vê tanto bactérias patogênicas evidentes como patógenos oportunistas então dentro dessa grande família que é a interbacteriacea a gente tem diferentes gêneros bacterianos então citrobacter enterobacter clebsiella bactérias do gênero proteus serrátia porque algumas são patógenos oportunistas serrátia proteus essas duas aqui estão muito associadas a infecções em indivíduos imunodeficientes tem uma importância muito grande proteus e serrátia metido no controle de pessoas principalmente de saúde pública na questão de pessoas portadoras do HIV então está muito associado a doenças gastrointestinais importantes que inclusive dependendo do grau de imunodeficiência da pessoa levam a morte mesmo no caso da medicina veterinária só o enterobacter ele tem uma capacidade mais patogênica também associada ao grau de imunossupressão mas patógenos oportunistas então geralmente elas são mantidas em equilíbrio na microbiota e não causam qualquer problema o grande problema com relação a enterobacteria realmente que são os patógenos evidentes e principalmente pela característica pela importância na questão da infecção das infecções ou intoxicações alimentares que já são essas quatro aqui principalmente a salmonela e o gênero salmonela a gente vai ver que existe a salmonela tife por exemplo que é a principal e também a esqueríquia onde a esqueríquia coli é a principal a gente vai ver que existem diferentes tipos de esqueríquia coli enteropatogênica enterotoxigênica uma série de fatores e além dessas duas tem também a shigella e a yersinia principalmente yersinia pestes essa daqui como falei anteriormente foi considerada uma das pestes negras ao longo da história da humanidade também vinculada a questão provavelmente pela mais de na época idade média chamada idade das trevas também em relação a isso tá bom mas o foco da aula por ser patógenos mais importantes na medicina veterinária a gente vai dar focar mais na esqueríquia coli que a gente vai começar e depois a salmonela tá mais mais didática mesmo tudo bem logicamente que a esqueríquia coli e a salmonela são patógenos evidentes porque tem uma característica mais patogênica do que as outras tá mas elas estão presentes no trato intestinal de mamíferos e aves mas se você tiver um grau de imunocompetência perdão tá vocês tem aí logicamente tem a possibilidade do organismo manter em equilíbrio com essa microbiota natural geralmente com o trato intestinal tá então obviamente que ela não vai trazer problemas com relação a isso tá certo então se pegar por exemplo umas fezes como que chama Atena da novela agora tem não né antiga essa é a original então né Atena por exemplo nas fezes você pegar as fezes e fazer isolamento semear numa placa vai ter interobactéria né você tem esqueríquia coli ali você vai identificar a salmonela isso em fatores normais então já é esperado no trato né o que que é esqueríquia coli uma salmonela não é esperado em infecções em outros tratos né então o problema reprodutivo ela não faz parte da microbiota do trato reprodutor né então obviamente ela tem aí a questão da esqueríquia coli né então o processo infectante patógeno é evidente para determinados locais tá são a isso bom a esqueríquia coli né fala também a exeríquia coli tá varia aí tem pesquisadores aí de renome no Brasil que falam a exeríquia né trazendo um pouco aqui pra pra mais a brasileirada da coisa ou escheríquia né que é o mais conhecido aí do jeito que é pronunciado mais mundialmente escheríquia coli né escheríquia coli ela é o grande representante aí que vocês veem dos chamados coliformes né então formas de coli né semelhante forma de coli aí justamente relacionados aí os coli bacilares tá então você vai dizer é a representante de identificação do principal coliforme fecal empregado aí na rotina de análise microbiológica de alimentos de água uma série de fatores tá a exeríquia coli ela tem uma característica importante né na sua morfologia e na sua arquitetura mesmo a questão de ser móvel por apresentar flagelo peritríquio tá então a exeríquia coli ela é vista como parecendo essa cabeça de medusa aqui tá com flagelos em toda sua né em toda extensão aí da sua parede celular não é somente um que a gente viu outros tipos vocês viram na micro geral o lofotríquio que é em um dos polos né vários em um dos polos ou mesmo monotríquio né em relação a isso então você tem uma grande quantidade de flagela que permite aí a mutilidade e uma forma importante que se tem é a presença obviamente de fímbrias e pile todo mundo lembra qual que é a função das fímbrias de fixação lembra fixação no epitélio que favorece a colonização impregnação dessa bactéria no tecido tá então notem que já como fator de violência que facilita a colonização é a motilidade tá e essa motilidade se dá por quimiotaxia então ela vai se destina até um ambiente onde há presença de maior quantidade de nutrientes então pra favorecer o seu crescimento há uma grande quantidade de fímbrias né que são já esses filamentos mais finos e grande número né presentes aí toda a parede celular também tá que vão permitir a fixação dessa bactéria no epitélio intestinal tá por que que isso é importante a fixação porque a todo momento está tendo trânsito intestinal você está tendo deslocamento de massas ali tanto massas né alimentar com bolo né fecal obviamente dependendo da situação e logicamente além dessa passagem você tem toda questão de motilidade intestinal então seria muito fácil uma bactéria que não conseguisse impregnar seria liberado obviamente e não permaneceria mais ali não permaneceria mais no trato intestinal tá parece que grande parte das bactérias continuam elas colonizam fixam ali com relação a essas fímbrias tá e os pili né que são formados aí né ou pilos né lembrando que aí você tem a questão da passagem de material genético que algumas bactérias podem formar ou não não é uma um anexo aí de parede celular que é totalmente visto né você tem a formação depende da interação de uma bactéria com a outra por fatores aí quimiotáxicos uma série de de problemas tá que ainda não é tão definido tá pouca pessoa ainda tem muito a ser estudado o que motiva né justamente com isso certo a Escherichia coli ela vai desenvolver colônias tá dessa característica aqui tá colônias róseas tá simplesmente volto a falar pra vocês né justamente pra gente utilizar mais o agar maconque faltou um azinho aqui antes do do entre o MC tá tipo McDonald's aí mas o maconque tá o agar maconque ele vai determinar a formação de colônias pequenas e de características róseas tá o agar sangue logicamente mas que a colhe ela cresce tá ela desenvolve forma colônias e as colônias já em agar sangue já vão ser mais brancas opacas também maiores tá o que que dá essa característica rosa justamente o pigmento que tem dentro desse agar maconque além dessa característica que vai poder a gente vai observar a característica de fermentação né é mais observado no manitol mas o maconque ele dá condições mais específicas e é um meio seletivo pra bactérias granonegativas tá é o meio mais utilizado pra identificação de interbactérias não só escherichia colhe mas também a salmonela que a gente vai ver mais pra frente tá bom certo olha lá no agar sangue são mais brancas e olha a característica outra do agar sangue como a gente também não pode excluir tá é a capacidade também de hemólise então isso vai te dar uma outra informação com relação a isso tá e as colonias elas são bem pontiformes tá desenvolve bem tem um crescimento bastante acelerado aí então você vê que a gente tá tendo que associar várias situações desde crescimento em meio de cultura como também depois a gente vai fazer a bacterioscopia né identificação esses são bacilos mas logicamente o que a gente pode digamos assim acelerar na metodologia de diagnóstico se a gente só usasse por exemplo o agar maconque se você usou o agar maconque né há uma alta necessidade de você ter que fazer coloração de grã sim ou não precisa fazer a coloração de grã exatamente se aqui você tem um crescimento seletivo só permite o crescimento de grã negativo se houve crescimento aqui é uma bactéria é grã negativo né aí logicamente vem por outras questões então às vezes são bacilos pequenos normalmente você vai ver lá uma grama entrada dessa forma aqui né os bacilos ali nas placas podem até fazer bacteroscopia mas se torna menos obrigatório do que bactérias por exemplo grã positivas digamos que você não tenha o agar maconque no laboratório só tem agar sangue e aí aí você tem que fazer a coloração porque ali não é o meio seletivo que você está usando certo não não o que você tem algumas meios específicos algumas espécies de grã positiva estafilococcus aureus por exemplo né pela característica de membrana você tem aí mas não é nem não é que impede o crescimento das outras você tem fatores que promovem o crescimento e a identificação mais uma colônia ela fica mais amarelada por exemplo então promove uma pigmentação de colônia isso facilita na identificação tá a gente com isso tudo bem gente dúvidas com relação ao meio de cultura aqui tá então mais utilizado o que a gente faz é o agar maconque em decorrência de ser já seletivo tá se o foco é estudo de microbiologia da Escherichia coli pode utilizar o agonque assim como qualquer outra bactéria tá no entanto a Escherichia coli é uma das bactérias mais estudadas no mundo tá ela é promovedora aí de várias doenças de animais como eu falei pra vocês tanto problemas obviamente do trato gastrointestinal causando diarreia uma série de problemas em animais de produção problemas reprodutivos né animais variados espécies de animais domésticos tá além do problema que é a chamada colibacilose em humanos né por pelo menos gastrointestinais graves também que pode ocorrer tá como a Escherichia coli ela apresenta na sua parede celular né que agora é algo diferente que a gente vem vendo na questão dos granapositivos sempre lembrando que a Escherichia coli na membrana externa da Escherichia coli como também de qualquer bactéria grannegativa apresenta um dos maiores indutores de produção de anticorpos ou chamados sítios antigênicos tá lembra qual era a estrutura que tinha na membrana externa uma bactéria grannegativa lembra disso daqui ó chamados LPS os lipopolisacarídeos tá os LPS presentes aí em toda parede celular né membrana externa da parede celular de bactérias grannegativas é considerado são considerados os principais sítios antigênicos ou seja é o principal fator indutor de uma resposta imune quando você tem uma infecção por isso que ele que acolhe tá então os LPS eles estão distribuídos em toda a parte externa da bactéria então você tem LPS tanto na cápsula bacteriana você tem LPS nas fímbrias você tem LPS no flagelo tá então dependendo desse LPS dependendo dessa estrutura o LPS acaba sendo também diferente tá e dependendo dessa ampla agora vocês imaginam tudo bem uma bactéria o que ela tem como material genético DNA não é não existe bactéria RNA tem DNA vocês imaginam a velocidade de duplicação exponencial dessa bactéria será que não pode aparecer uma variação genética da mesma bactéria pode e isso é muito comum mudando essa variação genética o que pode mudar também o tipo de LPS produzido que vai estar na membrana externa ali da bactéria consequentemente vão aparecer novos LPS aí em bactérias novas que estão em circulantes aí tá certo para a identificação se ela é o principal fator indutor da formação de uma resposta imune e por ser a Escherichia coli um agente extracelular vamos juntar aí imuno com micro qual que é o tipo de resposta imune que a gente espera o moral tá qual que seria o parte fetor aí da questão da resposta moral produção do que anticorpos tá então baseado nessa diferença do LPS e baseado na produção de diferentes tipos de anticorpos uma das formas da gente poder classificar e tipificar uma Escherichia coli é com base na sorotipagem o que significa isso que dependendo do LPS presente na cápsula apresentando no flagelo na fibra onde for você tem diferentes tipos de LPS consequentemente vai produzir diferentes tipos de anticorpos lembram disso? a gente falou na imunologia nessa questão de variedade genética tá associado a isso tá então é muito comum nos estudos por justamente ser uma bactéria mais estudada cada vez mais se busca além da sorotipagem também questões da biologia molecular o LPS é o fator de classificação de tipificação não só da Escherichia coli mas a Salmonella também a gente vai ver isso tá então a gente vai ver que existem ao longo aí da bactéria diferentes locais onde vocês vão encontrar o LPS e que esses locais são considerados chamados de antígenos tá da bactéria significa o que? são partes que vão promover a formação de uma resposta imune contra essa bactéria tá quais são esses antígenos aí? são chamados somáticos flagelar capsular e fimbrial tá os três primeiros tá onde apresenta em maior quantidade tá logicamente que o flagelo né são os antígenos flagelares significa o que? que são os LPS apresentando ali no flagelo tá na região flagelar próximo ali tá onde apresenta as proteínas principalmente obviamente pela composição do flagelar tá antígeno somático apresentando em toda a parede celular tá em volta aqui desse bacilo aqui mesma coisa que o capsular também tá então são diferentes tipos aí de antígenos ou LPS chamados antígenos somáticos flagelar capsular o quarto aqui eu não destaquei mais por relação à quantidade tá mas isso não o torna menos importante que os outros tá certo o antígeno fimbrial que tem esse nome em muitos discursos vão ver assim diferentes que ele que acolhe por exemplo O17H28 por exemplo tá significa que é o geralmente o LPS do tipo 17 somático e o LPS flagelado tipo 28 por exemplo tá tem essa classificação tá mas lógico trocando o alho pro bugalho lembra que a gente falou de orto-minx o vírus H1N1 é a mesma situação tá logicamente coisas completamente diferentes com origens diferentes tá mas essa tipificação se baseia nessa mesma metodologia nessa mesma característica da bactéria tudo bem e esse antígeno fimbrial ele é um dos mais importantes tá certo então ele tem uma classificação praticamente é imprescindível se a gente quer fazer um estudo com relação à identificação de Escherichia coli por exemplo envolvido em alguns casos de diarreia comina com a morte um surto diarreia animais de produção é necessário você fazer a tipificação por genes com relação qual é o tipo de LPS antígeno fimbrial presente naquela bactéria tá isso é uma forma da gente mapear quais são as principais né sorotipos aqui de Escherichia cólica então os circulantes que estão presentes também diga isso de adesão justamente porque a formação das fimbrias são chamadas as adesinas fimbriais que compõem a formação de uma fimbria lembram lá na micro geral então as adesinas justamente são as proteínas que são fatores indutores de formação de anticorpo tá por isso são classificados de soro onde você tem anticorpo soro tipagem tá jóia tudo bem gente alguma dúvida com relação a isso 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 exatamente assim tá mas geralmente eles utilizam são os autígenos somático e flagelar geralmente é O coisa dois pontos H uma coisa tá variar aí tudo bem aqui é só mostrando com relação ao hábito né aumentar o intestino aí então o animal logicamente ele não nasce já com a Escherichia coli não nasce com nenhuma entero bactéria mas ele já adquire após o nascimento então ele entra em contato já né ali no no ambiente mesmo ele já vai já que tá no solo também as bactérias tá e a partir dali essas bactérias por ainda ter toda uma alteração do trato gastrointestinal ainda não ter né a função gástrica mesmo animal as bactérias passam inteiramente pelo trato chegando até o trato intestinal tá então geralmente bovinos adquirem ou por meio do colostro também normalmente a ingestão você vai ter também esse cricacole presente ali próximo tá que aí posteriormente vão compor a microbiota intestinal dos animais tá e permanece coloniza e dependendo desse equilíbrio mantém por longo né durante toda a vida do animal também Oi não é que uma dos principais fatores né geralmente no manejo dos animais é você colocar esse animal geralmente com a mãe geralmente pra ingerir o colostro e durante esse processo mesmo ali em contato com a pele você já tem ingestão né não que a cricacole faz parte do colostro né que tem ali a cricacole e acaba ingerindo não que no colostro você tem a cricacole né então vai sair da mãe que tá circulante no sangue da mãe vai passar lá vai lá pra glândula mamária e faz parte da composição do colostro não tá mas a gente que o colostro geralmente digamos assim o manejo pra você que é feito nas espécies propicia esse contato com a cricacole justamente nesse manejo de fornecimento do colostro tá com isso mastite já que a bactéria é um patógeno evidente né com isso tudo bem a cricacole então pode tá envolvido em infecções oportunistas né então cepas de baixa patogenicidade então no caso de mastite não tão graves né mastites aí que pode até ter caráter subclínico né infecções do trato geniturinário então processo cistite que é mais uma infecção oportunista né de uma infecção ascendente tá você tem aí nos animais como também na própria saúde pública é importante também principalmente as mulheres tem questão né do trato de infecção urinária muito grave que é selecionado relacionado a cricacole processo de endometriose associado também a cricacole uma série de situações aí tá mas logicamente o foco a gente vai ver é a importância epidemiológica devido a formação você tem uma inflamação constante tá não porque você tem alterações não são alterações da questão de endometriose relacionada por exemplo a risco de uma neoplasia algo assim você tem um espessamento da camada realmente formando uma inflamação devido a presença da bactéria então você tem inflamação descamação e você tem um aumento aí uma possibilidade de desenvolver uma endometriose mais crônica em decorrência do início de uma infecção bacteriana mas não que seja a causa exclusiva da endometriose tá é um fator associado que pode agravar ou mesmo determinar tá como causa principal tá bom infecções de potência epidemiológica que já foram relacionadas também estão associadas às cepas aí de alta patogenicidade tá então muito associadas aí à questão da presença de fatores de virulência né que estão presentes na superfície obviamente favorecem a colonização tá então mesmo sendo cepas de alta patogenicidade tá muito associado com fatores que predispõem à infecção então uma das causas principais com relação aos problemas clínicos a gente vai falar daqui a pouquinho é com relação às diarreias né todo o processo também relacionado às mastites tá muito associado por exemplo na idade do animal que tá associado ao status imunológico né então animais neonatos animais já mais velhos tem o sistema imune mais deficiente estão muito mais propensos a desenvolver por exemplo um caso de enterites tá de uma colibacilose por exemplo que pode estar associado ao tipo de alimentação também né dependendo se uma alimentação que possa seja em questão de qualidade ou de baixa quantidade também pode estar associado a uma desnutrição que acaba também alterando o status imunológico né então uma exposição a gente por exemplo em uma instalação que tenha né uma baixa higienização por exemplo não adequada isso favorece também o maior contato maior a possibilidade de transmissão e maior a possibilidade de infecção tá de fatores aí que estão associados tá bem bom o que a gente vai passar agora tá é uma que seria uma das partes mais importantes que a gente vai ver na questão da esquelic e a coli que tá associada com seus fatores de virulência tá então como vocês podem ver aqui a cápsula como também endotoxinas estrutura de colonização né ou as chamadas enterotoxinas que a gente algumas bactérias vão ver elas são primordiais pra causarem uma infecção pra causarem uma alteração naquele trato que é o que espera que estaria em harmonia tá então frente a isso existem vários tipos de fatores de virulência associados aí à presença de Escherichia coli né daí coli o primeiro deles que é muito importante associado aí na cápsula é o polissacarídeo capsular ou seja a grande quantidade de LPS apresentando aí na cápsula tá parte do LPS eles não têm alta antigenicidade mas eles determinam uma interferência na possibilidade do sistema complemento agir pra destruição bacteriana então esse antígeno esse polissacarídeo capsular ele impede a fixação daqueles complexos da molécula C3B por exemplo do sistema complemento onde é um precursor ali pra fazer por via alternativa a atividade lá de ataque à membrana né o complexo de ataque à membrana principalmente então é uma forma até de manter por maior tempo a sobrevivência de burlar essa questão da infecção também tá o polissacarídeo capsular ou seja uma característica estrutural da bactéria permite aí maior sobrevivência impedimento de neutralizar o sistema complemento tá aqui a gente já começa já dou um maior destaque tá vocês vão ver principalmente em falar na disciplina de inspeção de produtos de origem animal as chamadas intoxicações alimentares tá intoxicação alimentar é uma coisa infecção alimentar é outra coisa tá isso queria na qual ele está envolvido nessas duas situações por quê porque além de ser um fator que a própria bactéria colonizar ali o intestino ela pode causar em relacionada a monossupressão por exemplo alterações destruições inclusive de vilosidade intestinal essas bactérias produzem determinadas proteínas são restos do metabolismo metabólicos aí que tem característica tóxica para o epitélio intestinal tá não só para o epitélio intestinal mas também para qualquer dano principalmente para endotélio vascular e aí é um dos grandes problemas com relação a esqueleto que acolhem em pessoa indivíduos imunossuprimidos animais imunossuprimidos tá que é justamente essa toxina produzida pela hemicólica chamadas num grupo aí de endotoxinas tá que são liberadas nos locais que são que essas bactérias colonizam onde que essas bactérias colonizam geralmente estão encontradas trata intestinal não é dependendo do agravamento dessa infecção você tem destruição desse epitélio intestinal muitas partes dessa destruição você tem inclusive acometimento destruição de grandes vasos sanguíneos ali dos locais então esses vasos sanguíneos passam a ser o que? portas de entrada para essas toxinas que são produzidas durante a colonização da bactéria então essas toxinas elas entram na forma dentro dos vasos sanguíneos normalmente caem na corrente sanguínea e podem determinar a coagulação intravascular por exemplo proporcionar coagulação intravascular a chamada SID coagulação intravascular disseminada por exemplo que isso pode evoluir e o animal morrer por choque endotóxico formação dos trombos é mais questão de plaquetária de municência plaquetária que você tem a formação dos trombos acontece a questão dos trombos quando é formado você tem mais agente bacteriano envolvido que forma juntamente a formação da coagulação a coagulação intravascular é um processo mais amplo que pode ser associado a uma trombose também a formação de trombos por exemplo isso pode estar associado sim então essas endotoxinas como a gente vai falar das enterotoxinas elas estão muito mais associadas também olha a quantidade que eu estou listando para vocês de fatores de virulência então são realmente patógenos evidentes outro fator de virulência importante são as asfímbrias as adesinas fimbriais que compõem as fímbrias então que vai permitir a fixação da mucosa o intestino degado devido a sua alta motilidade intestinal vai permitir essa fixação fazendo com essa bactéria não seja expulsa ali pelo conteúdo fecal facilitando a colonização questão do peristaltismo e até em sistema até em trato urinário pelo fluxo contínuo de urina saindo ela tem propriedade sempre que lembrando que ela é móvel ela tem flagelo então ela tem como determinar uma infecção ascendente então mesmo ela se fixa e também pelo flagelar ela consegue se locomover tá certo determina aí também o processo então a desina fimbrial é considerada uma característica de um fator de virulência por quê? porque permite facilita a colonização pela fixação da bactéria no epitélio tá pra isso ah sim acabei esquecendo de falar isso o LPS né ele tem essa característica de toxina por exemplo quando você tem uma morte lógico bactéria não dura pra sempre pela autoprodução muitas vezes você vai tendo até a atuação do próprio sistema imune da animal mesmo atividade imune inata ou mesmo adquirida tá logicamente que essas bactérias presentes ali quando ela tem desequilíbrio que ela produz determinadas proteínas que tem funções tóxicas o organismo vai reagir contra essas bactérias obviamente você vai ter deslocamento de célula por macrófago mastócito uma série de outras células que vão ser capazes de destruir a bactéria no entanto pela morte pela destruição esses LPS acabam desprendendo caindo também e se eles entrarem eles são chamados fatores endotóxicos tá então a própria característica do LPS é um fator que pode causar essa perdão tem função de endotoxina tá tudo bem dúvidas mais alguma com relação a isso tá adesinas embriais que a gente já falou que é importante aí outra característica é dedicada por plasmíde então você pode ter uma variabilidade também com relação aos tipos de adesinas aí e são produzidos em grande quantidade já que você tem codificação par de plasmídeo não depende somente de multiplicação de duplicação bacteriana tá aqui só mudando-se algumas só pra cargo de curiosidade alguns tipos de adesinas fimbriais aí F4 F5 F6 aí que são comumente encontradas nas diferentes espécies de animais domésticos tá bom antigamente era chamada de K88 agora é F4 F5 F6 aí bem mas não se preocupem com relação a isso tem a adesina a intimina que é um pouco menos com relação a virulência do que as adesinas fimbriais tá tem menor importância mas é uma variação da adesina que toda esquelic acolhe vai ter que ela tem propriedade de ligação a hemácias tá então tem outro fator que pode estar associado com angulação também tá muito pouco é relacionado dependendo de uma endotoxemia tá certo mas é mínimo isso aqui não tem pouca importância com relação a patogenicidade tá já que a patogenicidade geralmente está associada mais em infecções locais no trato entérico do que provavelmente infecções sistêmicas a esquelic acolhe não tem essa propriedade tá bom bom aqui a gente já começa a falar um pouquinho mais com maior atenção tá vocês também prestem um pouquinho mais de atenção nisso que com relação as esquelic acolhes elas são classificadas também com base no tipo de toxina que elas produzem tá então é muito comum vocês verem em alguns artigos lerem em biografia chamadas esquelic acolhe enterotoxigênica por exemplo esquelic acolhe verogênica esquelic acolhe enteropatogênica tá se diferencia enteropatogênica de enterotoxigênica né enterotoxigênica vai produzir ter restos metabólicos ali que vão ser funções tóxicas como fosse uma toxina sendo liberada já que também a enteropatogênica também não né a enteropatogênica por outro lado ela não produz isso então muda essa característica de patogenicidade certo então as enterotoxinas dado o nome compõe aí tanto de fatores necrosante verotoxina são exemplos aí de enterotoxinas tá então obviamente ela vai ter a função né como toxinas né normalmente no trato intestinal degradando aí células epiteliais do intestino como também funções realmente tóxicas na circulação sistêmica tá então provavelmente tem atividade funcional por exemplo altera a atividade funcional de enterócito então o que que vai fazer com que esses enterócitos tenham o que acaba determinando o que a perda da função dos enterócitos qual que é a função de uma célula enterocitária vamos colocar dessa forma a absorção e secreção então consequentemente vai determinar a morte desses enterócitos e onde estão presentes os enterócitos eles formam o que no intestino causa o que as vilosidades para aumentar a área de absorção não é isso tá frente a isso pela destruição desses enterócitos o que vai acontecer a diminuição o achatamento dessas vilosidades ou seja o organismo o trato intestinal perde capacidade em absorção tá frente a esses tipos dessas toxinas dessas enterotoxinas aí tá bom as enterotoxinas elas são classificadas em termolábeis tá que significa que é termolábil é mais uma característica estrutural que ela é facilmente neutralizada com relação a alteração de temperatura isso é mais classificação em vitro do que em vivo tá então vê lá que a LT1 LT2 né são chamadas termolábeis as LTs aí geralmente estão associadas à causa de diarreia hipersecretória então está muito associado a alterações funcionais dos enterócitos aí tá então tanto em suíno em bovino aí as chamadas esquerique e colis entre o toxigênio para determinar termolábeis tá por outro lado existem as termoestáveis chamadas ST tá que também determinam geralmente são causas aí da diarreia hipersecretória tá essa aí cabeça que se a gente tirar o acento agudo no E não existe mais a diarreia agora sem acento tá e também ele tem o fator essas tem plenamente as STA e B né plenamente a STA que é mais identificada aí também em humanos ela tem propriedade também de inibir a absorção tá então elas atuam tanto de maneira de impedir a absorção mas principalmente de determinar uma hipersecreção tá com relação a isso obviamente aumentando aí o quadro de diarreia tá bem uma das enterotoxinas aí tá certo além dessas dessas enterotoxinas aí um exemplo grande é chamada as verotoxinas tá chamada da esquerique acoliverotoxigênica a esquerique acoliverotoxigênica ela tem justamente uma verotoxina que são mais termoláveis e as verotoxinas são toxinas mais potentes comparadas a enterotoxinas tá no grupo geral vero justamente vem do que de ser uma toxina não digo verdadeira mas de atuação potencialmente como toxina tá a questão da verotoxina justamente é por isso ela tem uma função mais potencializada comparada então é uma toxina termolável cuja vai determinar um processo de hipersecreção maior comparado às outras enterotoxinas ela é uma toxina termolável mas ela vai determinar uma propriedade hipersecretória muito maior muito mais grave mais severa comparado com outras esquerique acolives então dependendo de alguma esquerique acolive você tem enterotoxigênica você tem ainda uma subclassificação de esquerique acolive verotoxigênica significa o que? que ela produz verotoxinas tá que tem função muito mais danosa para o epitério tá bem? classificações das toxinas isso é uma outra é um tipo não é que as toxinas enterotoxina não é classificada de termostável termolável e verotoxina não verotoxina é um grupo específico de enterotoxina tá um grupo especial aí de enterotoxina também são chamados de enterotoxinos tá bem? aqui já foi descrito também que a verotoxina além de atividade hipersecretória ela pode causar também problemas vasculares graves tá em caso de hemorragia edema e até inclusive processo neurológico em espinos também já foi associado a essas verotoxinas aí de ação endotelial tá também já foi associado mas muito mais associado é a questão de atividade entérica tá bom? aqui uma das ações dela é a NB síndice proteica então vai estar associada a uma função de alguns órgãos também associados a isso tudo bem? bom além dessa verotoxina a gente tem um outro tipo de toxina chamado de fator necrosante citotóxico chamado CNF tá ele vai causar uma série de fatores estão associados também a diarreia questão de persecreção tá absorção associados infecções urinárias recepticemias ou seja alterações endoteliais também que propiciam a manutenção a proliferação bacteriana também tá então tem dois tipos aí mas aqui não se preocupem com relação a isso né só sei que existem tanto essas fatores necrosantes citotóxico que é produzido tanto pelo cromossomo principal como também pelo plasmídeo bacteriano então é uma toxina produzida em grande quantidade tá o parte dessa bactéria principalmente você tem características aí codificadas em plasmídeo tá alguma dúvida não bom aqui a gente já foge um pouquinho dessa questão dos fatores de virulência a gente entra mais na questão da classificação tá aqui é importante você saber justamente o que determina a nomenclatura de algumas Escherichia coli vocês vão encontrar em vários livros vocês vão encontrar em diferentes artigos e por aí em diante tá toda Escherichia coli ela é obviamente é um patógeno evidente né ela tem capacidade patogênica porém a gente vai ver que algumas Escherichia colis alguns quadros entero né entéricos aí associados a infecções estão associadas a cepas de alta patogenicidade e outras de baixa patogenicidade as de alta patogenicidade que realmente causam a doença que são patógenos evidentes elas já são classificadas com base no tipo de lesão que determinam tá ou os meios que determinam essa lesão fala Daniel não fica pergunta o que foi exatamente é mas causa um estrago feio também por isso que a gente tem uma quantidade muito grande aí de lá falei pra vocês que o conteúdo que a gente fala de interbactéria é um pouco mais complexo mas tem dúvida para pergunta a gente tenta a melhor maneira possível sanar aí tá bom então as interbactérias chamadas as escherichia coli de alta patogenicidade cepas de alta patogenicidade elas vão ter características próprias de determinar doença ou outras de outras maneiras tá com relação a patogenicidade da forma que elas são classificadas escherichia coli ela pode ser a chamada escherichia coli enteropatogênica ou seja é uma cepa de escherichia coli de alta patogenicidade que tem capacidade de causar lesão no trato entérico ou seja todas as cepas patogênicas altamente patogênicas são consideradas enteropatogênicas tá tá certo existem dentro do grupo das enteropatogênicas que já podem ser classificadas também de enterotoxigênicas qual que é a diferença de uma enteropatogênica para uma enterotoxigênica toda bactéria enterotoxigênica ela é enteropatogênica mas toda enteropatogênica não é enterotoxigênica por quê? pela produção pela produção de enterotoxinas tá justamente o que modifica aqui é que logicamente ela tem capacidade de causar lesão que tem patogenicidade no trato entérico mas olha a forma com que ela causa pela produção ela destrói todo o epitélio entérico pelo meio da liberação de toxinas tá certo e se for uma cepa de Escherichia coli que produza verotoxinas elas já vão ser denominadas de Escherichia coli verotoxigênicas tá para diferenciar das enterotoxigênicas tá certo as chamadas Etex aqui que tem uma propriedade até mais importante na medicina veterinária comparada a uma enteropatogênica tá certo você encontra muito essas daqui vão ouvir falar bastante aí em artigos científicos em algumas exames de literatura que vocês possam buscar em livros mesmo tá vão encontrar bastante tá ok dúvidas com relação a diferença de enteropatogênica enterotoxigênica e verotoxigênica não? não é uma dúvida? tá certo com relação aí você não tem realmente bactérias cujo único fator de violência que realmente a bactéria consegue expressar ou consegue mostrar para causar uma lesão ou mesmo destruir a velocidade é a exacerbação por exemplo da sua capacidade de colonização então muitas vezes o processo não destrai nem para produzir nem para produzir uma toxina mas ela é enteropatogênica pelo simples fato de ela conseguir aderir no epitélio e obviamente ali você causa uma disfunção naquele local que a bactéria está colonizada tá então vocês são aí as bactérias justamente que apresentam a característica de patogenicidade por adesão as chamadas A, E, E, C tá justamente elas determinam a destruição de microvelocidades pelo processo em que a gente dela se fixar pela interação lá das adesinas fimbriais com a membrana plasmática dos enterócitos tá então isso vai causar uma síndrome de má absorção consequentemente evolui para o processo de arreio tá mas pelo simples fato dela colonizar toda bactéria enteropatogênica ela pode também toda bactéria não né bactéria enteropatogênica ela pode ser tanto enterotoxigênica como também patogênica por adesão tá ela pode expressar essas duas formas de causar a doença tá de causar alguma lesão tá certo oi isso é mais é um potencial muito maior de intoxicação tá e por ser justamente causar tem um potencial maior desse grau de destruição pela ação da toxina elas são denominadas de uma forma mais exclusiva não compondo só o grupo de enterotoxigênica tá dá um destaque a mais nesse grupo por isso que chama de verotoxigênica podia muito bem ser em outra enterotoxigênica mas por se destacar ela foi classificada em outro grupo tá e por último a gente tem algumas cepas aí do alto grau de patogenicidade chamadas enteremorrágicas tá as EHECs que causam grande parte das colibaciloses das disenterias em humanos essa cepa aqui O157H7 é a considerada padrão no mundo todo para esse tipo de enterobactéria tá para esse tipo de enterobactéria diz que a colibacilosa é uma rádica grandes problemas das colibaciloses em humanos tá e de que causa de forma bastante grave esse problema aí em humanos claro sim ela causa destruição não só das ilusidades mas também em regiões de cripta também tem um potencial muito mais grave isso com sangue com sangue tá não que o termo desenteria ele está criando muito em desuso tá geralmente fala diarreia hemorrágica a desenteria é própria de um quadro em humano então muitos hoje políticas em saúde pública ela caracteriza esse termo desenteria ainda é muito usual tá mas nada se deve do que uma diarreia hemorrágica de alto poder de desidratação tá tudo bem alguma dúvida gente com relação a essa classificação aqui todo mundo entendeu entre patogênito oxigênicas vero por adesão e entre hemorrágica então tudo bem né aqui agora é um festival todo mundo já almoçou não vai perder a fome não tem problema nenhum mas logicamente o grande problema clínico relacionado às coles são os problemas de arreicos né desenterias em humanas diarreia hemorrágica muitas vezes sanguinolenta né sanguinolenta hemorrágica mas também muitas vezes diarreia profusa tá então geralmente é visto mais em animais neonatos aqui em bovinos né então você tem tanto as chamadas bovinos como também tem um quadro clínico específico mas aí pode estar associado tanto por ecolhe mas também por vírus que são diarreias em adultos em animais adultos tá por exemplo tem um quadro bastante importante na Europa chamada desenteria do inverno que quando você tem está associado a época do inverno você concentra os animais estabulam ele né facilita a transmissão e você tem aí também o quadro diarreico nos animais tá logicamente né uma diarreia profusa realmente evolui por forma mais grave causa uma desidratação né então aqui geralmente já é final de uma situação bem mais grave né então você vê obviamente que está muito envolvida a característica de né né de higienização também de instalação de formas adequadas de manejo também tá muito associada aí suínos é um grande problema também tá colibacilose em suíno é uma das principais causas de morte em leitão também tá com mais neonatos aí que logicamente está envolvido né em boa e adequada higienização das instalações tá realmente numa situação dessa principalmente por você promover a suinocultura uma ninhada muito grande né no momento que nasce você tem que ter um cuidado ainda mais redobrado tá não se trata doença só em terminação em creche mas principalmente maternidade tá é um grande problema aí está associado a morte né a um alto índice de mortalidade aí nessa fase tá bem dúvidas com relação a ecólio pode pode tá pode a parvovirose muitas das vezes ela acaba sendo um 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 fator desencadeador da colibacilose mas que a coli que já está presente no trato ali ela pode ganhar tem processo até por bacteremia a questão de choque oxigênico em decorrência do dano causado pelo parvovírus tá e vice-versa também né então muitas vezes você tem o animal mais sentível quando ele causa ficando mais é com maior severidade a imunossupressão é maior então você tem que facilitar você também tem associação é muito associada envolvimento de ecólio com outros principalmente em rotavírus já foi bastante associado principalmente animais de produção tá mas em cães já foi associado com parvovirose sim tá bem tudo bem gente dúvidas tá agora a gente acaba jogando falar um pouquinho da salmonela né mas vamos desicar de água vai ficar um pouquinho mais nos ombros do professor oliveiro tá porque a salmonela falei pra vocês ela tem um papel importantíssimo na agricultura tá então a gente vai citar aí algumas questões de classificação questão também dos fatores de virulência com relação à salmonela tá mas de maneira até um pouco mais superficial já que vocês vão ver isso mais na medicina viária também tá com relação a mecanismo de patogenicidade intoxicações com relação a isso diga a salmonela ela é na ave de nato na ave de produção ou na ave silvestre também na ave de silvestre também costumamos dizer que a salmonela a salmonela vai ser um problema sempre constante um dos fatores pra ela ser constante é que ela também tá envolvida também na questão das aves silvestres né então a questão do deslocamento então é uma prática importante é uma forma bastante importante na avicultura é de você manter aviário livre de aves silvestres né então é uma forma de você afastar pra proficiar justamente pra você não trazer uma salmonela altamente resistente ou que pode causar uma mortalidade muito alta das aves né então acaba sendo justamente por isso tá bom certo então bacilos grannegativos anelove facultativo não encapsulado flagelo peritríquio e apresenta fímbrias né ou seja a gente já viu grande parte dessas características lá do grupo e assim como a icólia salmonela também vai apresentar flagelo peritríquio então capacidade de motilidade aí tá exceção da questão do flagelo é o o estafilococcus pulor o estafilococcus ó salmonela pulor e o galinarum tá ou seja envolvidos aí no processo de salmonelose aviária tá então eles não são móveis o que que vai dar né diminui o fator de virulência por outro lado ele ganha outro na questão de toxicidade né da toxicidade com relação a isso tá não é que pelo fato de eles não serem móveis que eles vão diminuir os fatores de virulência ou patogenicidade ou pelo contrário acaba exacerbando outros ainda tá mas tudo bem e apresentam fímbria novamente aí para a questão da colonização do trato intestinal tá certo assim como a exeriquia coli eles vão apresentar também alguns antígenos né que estão em relação à presença do LPS aí nas diferentes partes aí de estruturas bacterianas então o antígeno somático o LPS aí da parede celular tá relacionado com o sorovar bacteriano tá então a mesma coisa que eu falei para você tipo né a sorotipagem a gente falou decole no caso da salmonela a gente chama de sorovariante ou sorovar tá porque muda a questão do LPS muda o tipo de anticorpo então a gente chama de uma nova variante do vírus da bactéria tá em relação aí ao sorovar tudo bem e tem uma alteração principalmente com o aspecto somático do LPS que ele pode ter a alteração do aspecto colonial então você tem dependendo do tipo de salmonela do sorovar de salmonela pode dar uma característica mais lisa para a colônia formada se apresentar um outro tipo de antígeno somático você vai ter uma característica mais rugosa na colônia bacteriana tá então pode ter uma forma aí de você ver uma alteração com relação ao aspecto colonial que pode interferir também em diagnóstico tá além do somático né que a gente já viu também na Ecole é a mesma é a mesma questão que a gente falou tá a mesma diferenciação o antígeno flagelar né abreviado aí pelo H tá então são proteínas lábios facilmente degradadas pelo calor né que são chamadas flagelinas aí que as proteínas que compõem a formação do flagelo tá então tem variações com relação e o somático flagelar são os dois grandes tipos né ou fatores para classificação com relação a variante a mesma coisa da Ecole né então eu falei para você a cepa né O157H8 né que seria uma grande importância da cepa humana você tem essa mesma classificação com relação a salmonela tá o tipo de antígeno somático como também o tipo de antígeno flagelar tá bom importante aí mais para classificação para tipificação da salmonela tá existem existem o outro com relação a presença ou ausência de alguns fatores de virulência essa classificação está envolvida muito mais de saúde pública onde você tem aqui praticamente a principal espécie de salmonela que determina a febre tifoide humanos que é justamente a salmonela tife tá a febre tifoide também chamada né o tifo tá é justamente causada pela salmonela tife aí a gente vai ver que é a principal também em animais tá a gente vai ver que existe uma listagem absurda grande tá com relação aos tipos as espécies de salmonela tá bom o antígeno de virulência isso antígeno de virulência é uma coisa o fator de virulência é outra tá isso aqui é mais para classificação milanel tá então são propriedades proteínas presentes ali lábios ali presentes ali no flagelo que são modificadas aí que são chamados antígenos de virulência tá estão associadas aí tudo bem então frente a isso com informações diferentes tipos de antígenos somáticos flagelar de virulência a gente vai ver que tem esses antígenos que vão determinar a classificação de determinadas subespécies dentro aí do gênero do salmonelo tá que a gente chama de sorovares então a gente vai listar agora para vocês os principais sorovares de interesse veterinário como também interesse saúde pública aí tá são só esses tá bom calma né então a gente pode observar pela variedade que você tem de espécies dentro do gênero salmonella é justamente em decorrência do que dos diferentes tipos de LPS consequentemente diferentes tipos de antígenos somáticos flagelar tá somático flagelar e de virulência tá bem a gente vai ver que existem diferentes espécies tifimúrion que é importante aqui na avicultura abortos ovos multividel enterite diz que também na avicultura tem uma importância muito grande Newport Heidelberg e por aí em diante tá em bovinos o que mais a gente encontra a falar é justamente a salmonela tifimúrion e essa salmonela Dublin tá a salmonela tifimúrion tem um destaque muito maior tá bom mas não se preocupem com relação a esse quadro em ovinos você já teve abortos ovos obviamente que a espécie aqui você já está vendo né a denominação e a montividel tá só listando pra vocês o que vai aumentando o leque aí de movimento cada vez que tem um movimento em uma nova espécie em equínos tirando o tremo aqui do U também enterite redderberg e Newport tá mas a tifimúrion também está presente certo em suínos que já foi identificado tá tanto report Newport e a clore 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 ra suis panamá sampo anato e adebi também tá cães e gatos tifimúrion e panamá e aves apulorum galinário mas também a tifimúrion então de todas que a gente listou aí praticamente aqui eu mais repeti e aqui tem o foco maior importância em medicina veterinária é a tifimúrion tá é a principal tanto na avicultura como também em mamíferos tá nas animais de produção como animais de companhia tá bom tá certo eu vou ter que decorar cada um caso não a gente vai focar mais na tifimúrion que a espécie quando for falar da clínica nas demais de vidas produções nas clínicas médicas aí de de ruminantes de equinos de de animais de companhia clínica de né a medicina viária daí a gente vai vocês vão ver os agentes infecciosos específicos tá bom então a tifimúrion é a principal tá certo que é o foco que a gente vai dar na aula hoje aí também tá certo bom quais são os meios de cultura que podem ser utilizados para a salmonela tá além do maconque que a gente viu com o xld que também que eu vou mostrar para vocês existem meios mais seletivos ainda para a salmonela que são meios aí importantes que facilitam a rotina laboratorial o principal é o próprio agar chamado agar SS ou salmonela xigela agar tá onde você já são diferenciais para a identificação de salmonela e também xigela tá tirando aí como a esquericacole é a mais prevalente a que mais está envolvida em processos tá foi criou-se um meio de cultura seletivo inclusive para a esquericacole né melhor dizendo para a esquericacole para a xigela e salmonela então nesse agar SS propicia a identificação onde bactérias do gênero salmonela elas crescem né desenvolvem colônias com essa pigmentação escura tá de amarra rosada para preto então isso é um fator que você facilita a identificação do gênero salmonela e se está envolvido ou não logicamente que só essa informação não significa você identificar qual é o sorovar qual é a tipificação né você precisa fazer por parte de biologia molecular ou por sorotipagem tá a questão da identificação da espécie tifimúrion porém como é mais prevalente há uma grande chance de ser a tifimúrion nesse processo na rotina laboratorial tá então o agar SS é um dos mais empregados aí na rotina para a identificação de salmonela tá que tipo de laboratório que emprega esse tipo de meio de cultura principalmente de microbiologia de alimentos tá onde o foco é a identificação de salmonela tá onde o foco é a identificação de um lugar de aviária por exemplo num laboratório que presta auxílio em diagnóstico aviário onde o processo de salmonelose ele é muito frequente o foco já é um processo de salmonelose então ele vai buscar a salmonela como fator desencadeador daquele problema tá em relação a isso então a salmonela é o principal além disso o maconque né apesar que peguei uma foto bem ruim aí tá peço desculpa aí quando vocês ficarem falando mal a foto que o filho da mãe coloca ali pra estudar não dá pra ver nada tá mas acabei porque tava tá bem ruim tá mas não tem problema hoje todo mundo tem acesso o celular é só ir lá no google colocar salmonela agra maconque pronto vai aparecer lá a foto abram a página tá e wikipedia tem também não tem problema é bom a questão da redução do nitrato para nitrito tá então você tem fatores que adianta fora a questão do fator de pigmentação que tem no meio de cultura mas essa característica de fermentação e também redução do nitrato para nitrito vai reagir com outros componentes do meio de cultura que agora não sei de citar e vai dar essa pigmentação de colônia a questão do maconque na E.coli também é com a questão da fugiu o nome um peptídeo que tem no meio de cultura fazendo com que reaja também com o LPS com a cápsula bacteriana e dá a característica mais rosada tá então toda essa pigmentação é envolvida com uma enzima produzida pela bactéria com o fator presente no meio aqui no caso essa a nitrato redutase tá faz isso aqui maconque pode ser utilizado mas logicamente ela vai dar uma característica com as colônias menos rosas comparadas com as que ele que acolhe umas colônias mais branquiçadas então dá pra você distinguir tá mas não dá pra distinguir por exemplo salmonela da shiguela por isso eu uso o outro meio de cultura tá bom temperatura a salmonela aliada também as questões aí de de cultura por forma que elas são classificadas identificadas em diferentes tipos de hospedeiros diferentes tipos de indivíduos apresenta um grau a temperatura ideal pra crescimento é ótima de crescimento é 37 graus devido a temperatura corporal média dos animais aí do homem tá no entanto a salmonela ela é um pouco mais termoestável se submetido a uma temperatura elevada acima de 41 graus tá então ela permite o crescimento de sobrevivência por mais até de 43 graus celsius o que favorece sendo isso um fator de virulência para a bactéria também a resistência de temperaturas aí acima de 41 graus que é a questão de denaturação proteica todo o processo enzimático né que a gente já está ouvindo falar na biofísica também na bioquímica tá então se você associar o meio de cultura específico associando juntamente aí uma temperatura alta numa estufa regulando aí em torno de 43 graus celsius não existe outra bactéria dentro do grupo das enterobactérias capaz de resistir uma temperatura dessa tem um outro fator diferencial que você pode estar usufruindo utilizando ali para fazer o diagnóstico daquele gênero tá no caso da salmonela não haveria problema nenhum com relação a isso também então pode estar associando além do meio mais seletivo a também a temperatura de 43 graus celsius a tifimura cresce muito bem essa temperatura tá entendi o que? contaminado ah sim não consegue diminuir consegue debelar qualquer possibilidade de intoxicação infestação tá qual que é o problema da salmonela principalmente para contaminação por alimento é manipulação é exatamente manipulação o preparo salmonela um dos principais produtores que libera questão de intoxicação tá muito associada a contaminação por exemplo de fezes de aves né qual que é o alimento praticamente que vem grande quantidade de fezes de aves para sair da mesma ovo então ovo já virou muitas vezes sinônimo de infecção por salmonela né e qual que é um dos grandes produtos grandes alimentos feitos de ovos aí que não é passado por tratamento térmico a maionese maionese é feita com ovo cru então ela não serve ela não vai você não cozinha o ovo e aí esse é o grande problema que em vez de uma maionese vira o que? uma salmonese né e aí você serve todo o problema entérico relacionado a esse tipo de alimento tá certo tá maionese que eu digo assim né a gente é a maionese caseira né que é feita não a a Helman's ou outra aí né mas eu sou pago para isso tá bom além de características bioquímicas que a gente viu também na Ecole a salmonela também vai apresentar um perfil bioquímico de fermentação de carboidratos tá um dos perfis bioquímicos é a questão que a bactéria ela usa o citrato tá como fonte de carbono assim você tem uma alteração da via metabólica e pode ser um indicativo aí para a diagnóstico então você faz o teste do citrato por exemplo que o meio azul ele passa para o meio verde né azul esverdeado significa o que? que gerou um produto alcalínico no caso o citrato ele foi reduzido foi utilizado como fonte de carbono para o metabolismo mesmo bacteriano tá então a reação aqui mais colou ficando azul mais esverdeado significa o que? que a prova do citrato ela é positiva tá frente a isso você tem aí a questão né que é o diferente da esquerica e a coli tá reduz também nitrato a nitrito da mesma situação então pode ser utilizado com prova bioquímica também tá a questão da salmonela reduz lá o nitrato né o nitrito tudo bem tá bom outra característica bioquímica importante da salmonela mas que não não difere de coli que pode apresentar também é no caso que a E já é indol negativa tá vocês viram isso na micro geral ou não? os testes bioquímicos lembram? prova do indol prova da orease isso provavelmente a pessoa não mostrou pra vocês os enteroquites lá as formações dos tubos seminário? não seja vocês lembrarem só pra gente relembrar algumas coisinhas aqui tá como característica bioquímica diferente vamos lá gente diferente da esquiricacole no qual a esquiricacole a prova de indol ela é positiva a salmonela não produz tá ela não é produtora do indol tá o indol na verdade a prova do indol tá relacionada ou não a identificação da tripofanase tá ou triptofanase também chamado a triptofanase é justamente uma enzima que o qual a bactéria é produtora da testa para o indol ela consegue degradar o triptofano produzindo ali o indol como um resto metabólico tá que justamente pode ser visto por a formação desse anel aqui mais vermelhado nessa solução aqui então você tem a ação de um reativo ali que coloca tá nesse líquido onde você tem a colônia bacteriana você tem a bactéria ali diluída nesse líquido e se a bactéria utilizar esse triptofano apresentando no kit no reativo ela vai gerar a formação do indol que ela vai suspender e fica em cima nesse líquido tá e significa o que? que é uma prova do indol positiva ou formador de indol tá ou produtor de indol a salmonela ela não vai produzir o indol tá então ela não vai conseguir degradar o triptofano ali do meio consequentemente não vai ter essa liberação tá e isso significa o que? que a salmonela não produz essa enzima triptofanase ou tripofanase tá ela não tem essa propriedade consequentemente a prova do indol ela é negativa tá bom assim também como ela não produz a enzima urease tá então ela não consegue fazer a quebra aí da ureia tá em né em amônia que também juntamente aí com gás carbônico tá então ela não é produtora de urease tá também ela não vai produzir consequentemente o resultado do teste vai ser negativo o que difere da Escherichia coli também já é produtora de endol como também produtora de urease tá só isso ok dúvidas aqui não e além disso obviamente como toda a enterobactéria é a fermentadora de glicose né esqueci de colocar aqui tá então tem um perfil bioquímico específico lá também pra glicose mas a gente vai ver isso mais pra frente tá bem mesma coisa endolxilose também ela vai ser fomentadora aí de glicose quando é na aerobiose tá além disso é reagente alisina né de carboxilase então a prova da alisina né chamada LDC ela vai produzir então ela vai degradar a alisina cadeverina e formação vai ter a formação num gás né então a gente vai ver que lá dentro tem a formação de uma bolha de gás significa o que que a prova da alisina é positiva tá então acaba ela é reagente sim em decorrência de ter essa alisina descarboxilase ser produtora dessa enzima aqui tá produzindo aí formação degradando a alisina que é presente no meio nesse agar aqui e vai a formação de um né você geralmente você tem um descolamento desse agar a formação de uma bolha de ar em água significa o que pela geração de gás carbônico em decorrência dessa ação da quebra da alisina tá então uma outra prova que a prova da alisina ela é positiva vai diferenciar também de outras enterobactérias ali tá bem dúvidas não além de outra tem a produção do sulfeto de hidrogênio né então ela vai ter a formação vai ter o hidrólise aí do tio sulfato que está presente no meio de cultura e o citrato férrico vai ser gerado formando aí enxofre e o ferro precipitado então essa parte enegrecida aqui tá é formada pela preposição do ferro em decorrência aí da ação do tio sulfato também tá ela vai produzir pela ação fermentativa também dela tá ela vai quebrar produzindo aí esse precipitado de ferro aqui embaixo do tubo tá então tudo isso daqui gente são kits específicos então muitas vezes você tem kits rápidos diagnósticos onde você já tem todas essas provas uma do lado da outra é só você acrescentar a bactéria colocar ali ou não óleo mineral para manter a anaerobiose você põe em estufa e em 18 horas depois você tira você só vê a modificação da cor do meio de cultura modificou é prova positiva tá então aí você coloca numa planilha que tem lá num programinha que vem no computador qual é positivo e negativo o que for mudando de cor você coloca e dá lá depois você põe para analisar e vê lá de acordo com o perfil bioquímico 99,9% de chance de ser salmonella tifo de ser escherichia coli por aí em diante tá são chamados enteroquites também chamados assim tanto em tubo como também são placas em micro ensaios que são observados também tudo bem? vamos passar processo aí tá ok gente? alguém tem alguma dúvida com relação à cultura? tá pra finalizar assim só pra ver as questões de problemas clínicos aí que estão associados né então patogenes aqui a gente vai focar falar bastante lá na enfermidade infecciosa mas eu noto que a mesma questão mesmo sendo patógeno evidente tá muito mais associado em animais que são imunos suprimidos então animais neonatos né é o grande problema aí é a falta de higiene né estresse algumas doenças virais que acometem antes podem estar associadas a prevenção da doença tá então muitas vezes o que você tem é a colonização do intestino né dessa série pela adesão das adesinas fimbriais e que pode causar o que realmente é a degradação de todo aquele epitério intestinal tá então muitas vezes você tem um epitério intestinal ali com as microvilosidades uma alta capacidade absortiva né muitas vezes depois pela ação principalmente das toxinas também a ação degradadora da salmonella de uma salmonellose o que você vai ter aqui ó o achatamento das ilusidades promovendo um quadro de desidratação uma absorção causa uma diarreia hipersecretória aumento de volume na luz intestinal diminuição da absorção de líquido consequentemente um processo diarreia associado a um quadro de enterite enterite é a mesma coisa que diarreia não a diarreia é um dos sinais clínicos decorrentes da enterite né do processo inflamatório ali no trato entérico tá que é causado pela colonização bacteriana e a adesina fibrial da salmonella tem um poder muito grave é um importante fator de virulência tá pela própria ligação nas propriedades tende a você ter a destruição do enterócito pela própria colonização ligação das adesinas ali tá então a própria colonização bacteriana é o processo aí que determina o achatamento das ilusidades da destruição dos enterócitos tá bem dúvidas com relação a salmonella gente bom então eu vou mandar pra vocês por e-mail um artigo em PDF que tem uma revisão muito boa nas enterobactérias especialmente E.coli e salmonella tá lá estão listados os perfis bioquímicos tá que vocês vão dar uma lida naquilo no material tá eu mando ainda hoje E.coli